Estou trazendo hoje o cortador de laminados da marca Edus. É o cortador ideal para você que quer ter um cortador com uma ótima relação custo-benefício. Ele tem um tamanho ideal, 160 milímetros, em aço, ponta de metal duro e o seu cabo é de madeira. Quer fazer bom negócio? Dá uma passada na Léo.